Deixe os bons tempos voltarem, D900. É um mundo novo a cada segundo, Buscamos maneiras de recomeçar, Mesmo se vê quando chega ao fundo, Dura quanto tempo sem respirar? Procuramos maneiras de prever o futuro, E hoje em quem podemos confiar? Leve sua ganância, Para o túmulo que iremos pro esluzá, Onde ninguém vai nos encontrar. Cai, vai, levanta e prossegue, Não olha pra trás, não trai o que faz. Cai, vai, levanta e prossegue, Não olha pra trás, não trai o que faz. Cai, vai, levanta e prossegue, Não olha pra trás, não trai o que faz. Cai, vai, levanta e prossegue, Não olha pra trás, não trai o que faz, Não olha pra trás, não trai o que faz. Buscamos maneiras de recomeçar, Mesmo se vê quando chega ao fundo, Dura quanto tempo sem respirar? Curamos maneiras de prever o futuro, E hoje em quem podemos confiar? Leve sua ganância, Para o túmulo no fim, Que iremos pro esluzá, Onde ninguém vai nos encontrar. Cai, vai, levanta e prossegue, Não olha pra trás, não trai o que faz. Cai, vai, levanta e prossegue, Não olha pra trás, não trai o que faz. Cai, vai, levanta e prossegue, Não olha pra trás, não trai o que faz. Cai, vai, levanta e prossegue, Não olha pra trás, não trai o que faz. Nunca olha pra trás. Nunca olha pra trás, não trai o que faz. É um mundo novo, até um segundo. Pacientemente, ansiosamente No meio dessa multidão